O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Não, eu não sei. Não, não sei. Não está já no Facebook. Não sei. André, que eu não me engarei, Eu vim da E vale, que eu pido Pilo, pilo Acame, machindo Ah, não quer Vai, dílame que eu Pilo, pilo Acame, machindo Ah, não quer Vai, dílame que eu E... manne? Não quer Não, não, não. Só para as mãos na China, Mas não deveki E oido. Azra Azra Deixa eu dar o problema de vítima André Casmar, letra de Zagiru Evo pina, e parezca pino Pilo, pilo, ápame machino A bronquete, bari vida me quedou Pilo, pilo, ápame machino A bronquete, bari vida me quedou A bronquete, bari vida me quedou A bronquete, bari vida me quedou